E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Glock 18. Se você quiser participar do sorteio dessa Glock super linda da caixa nova, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Glock e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, apaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui basicamente para sortearmos a faca do mês de... 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 agosto? Ai, que burro! Vamos sortear a faca do mês de agosto para vocês, que foi a M9 Tiger Tuff. E nesse vídeo iremos conseguir a faca do mês de setembro. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Salão, como assim a faca do mês de agosto? Como assim a faca do mês de setembro? Como é que ganha essa faca? É só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. É a coisa mais fácil desse universo. Então vamos lá, estamos com 700 dólares e 700 bonus points. E depois que nós conseguirmos a faca do mês de setembro, iremos sortear a faca do mês de agosto. Nesse vídeo ainda iremos descobrir quem foi o vencedor dessa linda faca. Então vamos lá. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto ou transferência bancária, você clica em via G2APAY. Lembrando que utilizando o cupom SALLO você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro, iremos descobrir hoje qual faca que vai ser. Porém, a do mês de agosto iremos sortear hoje. Aí, Saulão, participei do mês de agosto utilizando o cupom SALLO. Posso participar de setembro? Sim. E no de outubro? Sim. E no de novembro? Sim também. O que você está esperando para usar o cupom SALLO no CSGO.net? O link do site está na descrição. Corre! Lembrando que ganha 35% de bônus ainda. Tipo, não é nada, tipo, para me ajudar você, vai ganhar 35% de bônus. Então vamos lá, vamos gastar esses 700 bônus points primeiro. Vamos abrir aqui a caixa do CODE ZERO, cinco vezes. E o meu cachorrinho não para de latir. O negócio hoje está bom. Será que é hoje que vem a faca? Top para nós. Vem a Fire Serpent, de prima. Boa! Quanto? 558 dólares a Fire Serpent. Meu Deus! 558 dólares. Mano do céu. Olha essa AK. Mano, sabe o que eu estou pensando? Se a gente não ganhar nenhuma faca topíssima, dá para sortear essa Fire Serpent para vocês no mês de setembro. Seria histórico. Uma Fire Serpent de 558 dólares. Provavelmente ela vale mais do que isso, eu diria. Então vamos lá. Temos ainda 405 bônus points, mano. Já veio uma Fire Serpent logo de prima, papito. Estou sentindo que hoje o negócio vai ser bom. Vamos ver qual vai ser que é... Agora não deu muito bom, não. Deu muito bom, não. Veio duas Bloodsport, duas AZMov. Show! Vamos tentar novamente. 549, não dá para fazer nada. Tá, 573, a gente vai direto aqui na caixa de faca. Vamos abrir? Deixa eu ver. Ah, se eu vender algumas skins aqui, ó. Se eu vender tipo essas daqui, eu acho que eu consigo abrir mais uma caixa de... Mais uma caixa de faca, no caso, tipo, quatro. Dá para abrir cinco. Deixa eu ver aqui. Dá sim. Vamos? Cinco caixas de faca, mano. Porque aqui o bagulho é louco, aqui o bagulho é frenético. E aqui o bagulho vai dar bom. Uma faquinha top. Deu bom, não. Deu bom, não. Aí, ó. 38 dólares. Espera aí. 38, dá para eu abrir a minha caixa três vezes. Lembrando que todas as caixas do site estão com 35% de desconto essa semana, tá? Corre para participar desses 35% de desconto. É. Deu bom, não. Deixa eu vender logo. 23, dá para abrir mais duas. Eita grama. Vamos lá. E agora, mano? O que a gente vai tentar fazer com essas facas aqui? Vamos dar ali no contrato. Se der ruim, a gente vai pegar a Fire Serpent para sortear no mês de setembro, mano. Vai ser um sorteio histórico de uma Fire Serpent. 536 dólares. Foi. Deu uma carambite de 166. Não valeu a pena. Vou vender essa carambite. 178. Dá para abrir até mais uma caixa de faca, mano. Nossa, cadê ali? Não vai parar de latir, não? Ô, Chloe. Ô, Chloe. Parar de latir, pelo amor de Deus. Estou gravando um vídeo. Vamos. Tá dando para escutar? Olha lá. Ai, quase. Mano, hoje não é meu dia no site, mano. Eu dei uma sorte e agora foi só preju, pelo amor de Deus. Vamos pegar então essa Fire Serpent de 558 dólares. Lembrando que o site fala 558, mas na verdade ela ia valer uns 700. Vai segurando. Sorteio de setembro, porque setembro vai ser um mês histórico aqui no canal. Vai ser muito vídeo, muito, 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 muito vídeo. Eu quero recorde de vídeos aqui no canal. Meu recorde foi 40 vídeos no mês. Eu quero 50 vídeos nesse mês de setembro. Então, tamo hypado. Vamos que vamos. Opa, já chegou a Fire Serpent aqui. Que vai ser para vocês no mês de setembro, para quem utilizar o cupom SAULO. Manos, essa Fire Serpent veio pouco usada e vale 870 dólares. 4.687 reais vale a AK, que eu vou sortear para vocês. Mano do céu, olha o preço dessa skin. Manos, que sorteio histórico que vai ser. 4 mil... Você é louco. Você é louco. 4 mil reais. Quase 5 mil reais, mano. Oh my God! Então corre, mano. Uso o cupom SAULO no CSGO.net. S-A-U-L-L-O. O link tá na descrição. Mano, quem ganhar essa Fire Serpent, pô, troca o computador. Vocês não estão entendendo. Aí, Saulinho, eu queria muito depositar no CSGO.net, mas não dá. Eu não posso ganhar nenhuma skin? Claro que pode, mano. Olha aqui. Essa carambite Blue Gem no backside. Ela tá Blue Gem no backside. Você pode participar de graça. O link tá no comentário fixado. Você clica no comentário fixado e faz todos os passos que tá aqui na descrição, mano. Só vai. Link no comentário fixado. Sorteio de uma carambite Blue Gem no backside. Agora a gente tem que sortear essa M9, mas antes vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Como é que tá a Fire Serpent de vocês, papito? Então vamos dar uma olhada nela. Um novo item no inventário. Nossa. Mano. Olha, ela veio com float 0.12. O float tá bom. Mano, olha essa AK, mano. Olha essa AK. Participa. Participa. É só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Eu já vou criar o formulário e deixar aí na descrição pra vocês participarem. O formulário vai ser basicamente igual esse da M9 Dente de Tigre. Só que você tem que preencher de novo porque vai ser o sorteio da Fire Serpent, né? Então vamos lá, rapaziada. No total foram 5.478 respostas. Isso não significa que foram 5.478 pessoas que estão participando. E uma pessoa pode utilizar quantas vezes ela quiser o cupom Saulo. Então, tipo... Aqui pode ser que tenha uma pessoa participando. Se a pessoa usar 5.478 vezes o meu cupom, ela pode participar sozinha do sorteio, entendeu? Então, pra vocês verem que não é tão difícil de ganhar o sorteio. Tipo, é muito mais fácil ganhar esse sorteio do cupom do que um sorteio que é aberto pra todo mundo. E além disso, que se você não ganhar esse sorteio, você ainda pode participar de vários sorteios que ainda vão acontecer aqui no canal utilizando o cupom Saulo. Então vamos lá, ó. Individual. Vamos colocar aqui no random.org, que é um site extremamente famoso. Esse número aqui, 5.479. E vamos ver quem vai ser o grande vencedor. 1.866. Vamos ver quem é o 1.866. E o vencedor, aparentemente, aparentemente ainda, é o Gui Tavares, ó. Vamos... Tem até o Insta dele aqui, ó. Me segue no Insta, tudo mais. Adriano, tampa aqui o WhatsApp dele, mano. O cara deixou o WhatsApp no Instagram. Tampa aqui, Adriano, pra não dar merda. Mandou aqui também o perfil dele no csgo.net. Vamos ver se realmente ele utilizou as paradas. É, realmente, ó. Ele abre bastante caixa, inclusive. Vamos conferir se a mesma conta da Steam dele é a que ele tem no csgo.net. Ó. É, a mesma conta. Tranquilinho. Ele não mentiu a conta. E agora vamos ver a print que ele mandou. Ó. Gui Tavares, 25 dólares. Realmente, ó. Ele utilizou, utilizando o cupom Saulo. Ele mandou 25 dólares. Com o cupom Saulo, entrou de 33 dólares pra ele. Ele usou o cupom no dia 14 do 8. Isso é dia 14 do mês passado. Outra coisa que a gente tem que ver, que eu esqueci na print, é se o ID é o mesmo. 10, 72. 10, 72. 7, 1, 8. 7, 1, 8. É o mesmo. Agora eu vou mandar o perfil dele lá pro gringo. E vou conferir se ele mandou essa print apenas uma vez. Se ele tiver mandado essa print apenas uma vez, tá safe. Parabéns, ganhou o sorteio. Na verdade, ele pode ter mandado essa print 4 vezes. Porque tá aqui, ó. Ele utilizou 4 vezes o cupom do Saulo. Ó, tá tranquilinho. Ele mandou uma print falando dos 25 dólares. Ele mandou outra print falando dos segundos 25 dólares que ele depositou, ó. Aí ele mandou outra print mostrando que ele depositou 7 dólares. Tá, que é os 7 dólares. Mandou outra print mostrando que ele depositou 8 dólares e 50. 8 dólares e 50. Perfeito, mano. E essas foram as 4 prints que ele mandou no mês de agosto. E ele realmente utilizou 4 vezes o cupom. Aí você vai falar, ó, Saulo, mas ele tem outras 2 prints aqui. São, é, é uma do dia 13 de junho, que ele deve ter mandado por um outro sorteio meu. E a outra do dia 5 de junho, que ele deve ter usado por um outro sorteio meu. Exatamente. Como eu mostrei aqui, ó. Ele depositou essa aqui no mês de junho, ó. Ficou aqui, ó. 25 dólares. Ele mandou no sorteio de junho. Aí ele foi e usou de novo. Ele usou 7 dólares em junho. Ele pode mandar. Então, tipo, uma vez que ele usa o cupom Saulo, CSGO.net, ele pode usar em todos os sorteios do Saulo. Bom, só tô esperando o gringo responder aqui pra já mandar a faquinha pro Gui, porque realmente ele foi vencedor. O gringo respondeu, galera, realmente ele utilizou tudo isso aqui certinho. Não é nada de fake, nada do tipo. Então eu já posso fechar aqui, posso fechar aqui, posso fechar aqui e mandar essa M9 para o Gui. Ai, meu Deus do céu. Vou até fazer... Ah, ele marcou o Insta dele, né, aqui. Vou até fazer um Stories aqui, mostrando e marcando o perfil do Gui. Ó, rapaziada, ele deixou aqui, ó, o Insta dele aqui, ó, Gui Tavares. Então eu vou marcar ele aqui nesse Stories. Gui, depois reposta e me marca, mostrando que você realmente recebeu a faquinha, fechou? Então vamos mandar a faquinha pra ele. Ai, meu Deus do céu, vou aceitar aqui no celular já também, ó. Eu fico muito feliz com isso. Ah, vamos ver o inventário dele pra ver o que ele tem no inventário. Ó, mano, ele não tem faca, ele tem um inventário até que bem humilde, mano. Ele tem um inventário só a ver, ó. Ele não tem faca, não tem nenhuma skin cara. Suave. Enviei, rapaziada, a M9 Tiger Tooth pra ele. Ó, aqui, ó, aguardando a confirmação, já foi enviada. Espero que o Gui goste bastante. Agora eu vou criar o formulário do sorteio da Fire Serpent pra vocês. Aqui tá, rapaziada, o formulário do sorteio da AK-47 Fire Serpent Minimal Year. Se você quiser participar, o link vai tá aí na descrição. Só dá-lhe, mano. Só dá-lhe. Boa sorte a todos. E, ó, eu ganhei essa Glock ontem. Vou sortear só pras pessoas que assistirem esse vídeo. Se você quiser ganhar essa Glock exclusiva do vídeo de hoje, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, hashtag Glock e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau!